Olá amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru e veiculado pela TV Educativa Prevê, da nossa cidade. O Centro Espírita Amor e Caridade tem atualmente cinco núcleos de atendimento social, mais o albergue noturno, também chamado de casa de passagem, além das suas atividades aqui na sede, a rua 7 de setembro, número 830. Mas a grande parte das nossas atividades não é remunerada, ela é executada por voluntários que se aproximam da casa vendo as perspectivas que uma casa como esta pode oferecer no atendimento ao próximo, ao semelhante. Hoje temos o prazer de entrevistar Norberto Simonetti. Norberto, nossos microfones e câmeras para os seus cumprimentos. Muito obrigado Sidney, obrigado pelo convite. Olá a você que nos assiste, é um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre esta mão de obra tão importante que é o voluntariado, né? Realmente no mundo inteiro hoje você encontra uma disposição muito grande em todas as partes do mundo de pessoas que se oferecem gratuitamente para executar uma tarefa. E o SEAC dá essa oportunidade. Atualmente nós temos quase mil voluntários. E isso precisa de uma coordenação. Norberto cuida da parte de voluntariado das atividades não doutrinárias, isto é, não ligadas necessariamente ao Centro Espírita Amor e Caridade como doutrina, mas sim da parte de formação, de atendimento, de assistência e promoção social do indivíduo. Norberto, com tanta gente colaborando com o SEAC, com casas de sopa, creches, albergue noturno, foi necessária a criação de uma coordenação de voluntários? Pois é, né, Sidney? Olha que coisa interessante. O Centro Espírita Amor e Caridade é uma instituição centenária. E tem no seu artigo segundo do seu estatuto, como finalidade, o estudo, a divulgação e a prática do Espiritismo. A prática nos leva a ter um ambiente onde as pessoas possam vivenciar uma atividade voluntária. E até hoje, com quase mil voluntários que nós temos, como você disse, nós não temos uma coordenação voltada especificamente para esse agente tão importante que é o voluntário. E surge, então, no final do ano passado, o nosso presidente Uriel de Almeida me convidou para falar olha, nós precisamos dar mais atenção ao voluntário, precisamos pôr mais foco nesta mão de obra tão importante que é a base do SEAC, que é o voluntariado. Na verdade, nós temos muito mais voluntários do que funcionários. Ah, com certeza, com certeza. E para você ver, né, Sidney, uma casa que tem como base o voluntário e nós, em 100 anos, nunca nos preocupamos em formar uma coordenação, um grupo, né, que pudesse dar mais atenção, mais foco ao voluntariado. Que bom que isso aconteceu agora, né? Nós tivemos recentemente gravações de cada coordenador de núcleo, de cada casa que trabalha ligada ao SEAC, mantida pelo SEAC, sob iniciativa do Norberto Simonetti, que trouxe esse pessoal para mostrar, dizer um pouco do que faz e também convidar a pessoa para o voluntariado. Logo, logo, você vai receber em sua casa uma imagem, um sonzinho, convidando-o para o voluntariado. Norberto, esta iniciativa sua de chamar os voluntários, ela já está surtindo efeito? Já sem sede, né? Já estamos conduzindo pessoas para serem voluntárias nos núcleos, né? E não foi uma iniciativa minha, foi uma iniciativa do nosso grupo, porque a coordenação sou eu e uma equipe de pessoas, né? Mas já está, sentimos que os coordenadores ficaram motivados, reconhecidos. Isso, eles se sentiram, assim, lisonjeados, né? Exato. De entrar no nosso estúdio aqui, com várias câmeras, com iluminação, valorizando o trabalho deles. Claro, e um trabalho muito importante, um trabalho que surpreende qualquer pessoa que vá a um desses nossos núcleos, né? Que vá ao girassol, à colmeia, né? Renascer, em tantos outros. Café Seac, olha quantas atividades que nós classificamos como não doutrinárias, né? Mas são trabalhos maravilhosos, e eles precisam mesmo. Inclusive, eu sei, eu bem sei, Sine, que a rádio sempre está de portas abertas, mas eu preciso começar a incentivá-los a aproveitar mais este recurso maravilhoso que nós temos aqui no Centro de Comunicação, como agora, né? Inclusive, nós temos um programa, um programa às sextas-feiras, aqui na nossa TV SEAC. Desde já você está convidado a participar numa dessas sextas-feiras, para fazer o chamado, porque essa iniciativa, essa vontade de dar mais apoio aos coordenadores e voluntários, vai crescendo agora, porque os voluntários se sentem mais valorizados, os coordenadores gostam da ideia, e, sem dúvida, é uma maneira, assim, muito boa de aumentar o trem de trabalho que nós temos no SEAC. Bom para o Centro Espírita, Amor e Caridade, excelente para nós, enquanto voluntários, de poder exercitar, praticar, vivenciar um pouco os ensinamentos do Cristo, de dedicarmos um pouco do nosso tempo para o outro, numa atitude altruísta. Isto é maravilhoso, Sidney. Então, saia daí. No instantinho, estaremos de volta para falar um pouco mais dessa iniciativa mundial, que é o trabalho voluntário. Voltamos já já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até um milhão de reais e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade e selecione Prazo Indeterminado. Pronto! Agora você já está ajudando o SEAC em todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Despertar de hoje. Estamos falando de voluntariado. Uma força de trabalho que está tomando volume extraordinário em todas as partes do mundo. Aqui no sul do Brasil, com as intempéries que deixou tanta gente desabrigada, lá no Oriente Médio, ou mesmo na África, ou nos Estados Unidos, lá o voluntariado é muito forte. Nós, aqui no Brasil, estamos valorizando o voluntário e os coordenadores de áreas que vão dando suporte ao voluntariado. Roberto, eu me lembro, quando eu era voluntário, como um dos amarelinhos, e você vai falar disso ainda hoje, eu vou precisar que você cite todos os setores ao qual você está ligado, está estimulando. Eu era voluntário lá dos Amarelinhos. É um pessoal com uma jaquetinha amarela que visita os doentes, faz oração, dá um cafezinho da manhã, dá condições de higiene para as pessoas que são pegas de surpresa numa internação hospitalar. Enfim, é um trabalho maravilhoso. Eu era voluntário lá no Hospital Manuel de Abreu e eu fiz um grande amigo lá, Norberto. É um pastor evangélico. E esse amigo, o nome dele é Tércio, hoje ele é pastor nas cidades de Valinhos, tornou-se tão amigo meu, Norberto, que uma ocasião ele me convidou para fazer uma palestra na igreja dele. Falei, olha, se tome cuidado, Tércio. Eu vou fazer uma pregação espírita lá. Não, eu conheço você. E realmente foi uma coisa muito agradável, porque nós falamos a linguagem universal do Cristo. A linguagem que pode ser falada em qualquer lugar, em qualquer tempo. Mas, Norberto, eu fiz essa introduçãozinha para perguntar a você se esse convite que você está fazendo está restrito aos espíritas. Absolutamente não, Sidney. E grande parte do nosso voluntariado não é espírita. São católicos, protestantes, enfim, praticam outras religiões que não é espírita. Fica claro para a gente que a caridade a dedicar-se ao próximo, né? Isso não tem divisa religiosa. O Cristo, quando falou de desejar o próximo, aquilo que você gostaria para si próprio, ou amar o próximo como a ti mesmo, ele não pôs divisa religiosa, né? Ele pôs como uma regra ecumênica e geral para todos nós. Então, se você que nos assiste neste momento não é espírita, mas gostaria de abraçar um trabalho assistencial, seja ele um trabalho voluntário, seja ele de manhã, à tarde, à noite, durante ou nos finais de semana, eu pediria para você, vou pedir para o pessoal da Tecni colocar um QR Code aí na tela, ou senão você pode também ligar neste número que aparece aí. Você vai ser direcionado para preencher uma ficha de inscrição, e lá tem só assim o nome, no que você quer trabalhar, qual é a sua disponibilidade, é uma enquete bem simples. Você preenche, nós entramos em contato com você, e vamos conduzi-lo até essa frente de trabalho. O telefone nosso aqui, da nossa sede, aqui do Amor e Caridade, é o telefone, o PABX nosso, aí você simplesmente vai dizer para a recepcionista, eu quero ser voluntário, de tal área, quero fazer tal coisa. Ela imediatamente vai encaminhar a sua ligação para a Esther, que cuida aqui, desses contatos, e depois vai chegar até o Norberto, para você fazer a sua ficha. O telefone é 14-3366-3232. Vou repetir. 14-3366-3232. Mas, Norberto, eu vou me colocar agora na condição de um voluntário neófito. E eu gostaria de saber quais os setores que estão sob a sua coordenação, para eu ter uma ideia, assim como o leigo, do que que eu posso fazer para colaborar, para poder estender a minha mão, para eu poder trilhar o caminho que nos foi ofertado pelo Cristo, do atendimento ao que está precisando de ajuda. Quais são os setores que você coordena? Então, Sede, são 17 setores de atividades não doutrinárias. Eu não vou me lembrar de todos, mas você já antecipou. São cinco núcleos de periferias. E ali tem atividades de reforço escolar. Tem outras atividades educacionais. Tem o projeto gestar com os enxovais. Ah, olha aí. As mães, as gestantes pobres, elas recebem lições, ajudas, orientação. no final, ela recebe um enxovalzinho para a sua criança. Olha, quantas áreas. O que mais, Norberto? Albergue noturno. O albergue noturno, desde 1951, embora nós tenhamos profissionais, a segurança, a cozinheira, assistente social, nós temos o maior número de pessoas trabalhando é constituído por voluntários. Pessoas que vêm até o nosso albergue, hoje chamado Casa de Passagem, para dar a sopa, apoio, uma história, uma conversa. E também, neste número que eu lhes passei, você pode dizer, ah, eu quero conhecer o albergue para ver se eu me encaixo ali. o telefone é o mesmo, 14-3366-3232. O que o pessoal faz com o albergue, Norberto? Então, e bem interessante, que talvez você que esteja nos assistindo não saiba desta informação, mas desde a criação do albergue, nós já atendemos uma população maior que o número de habitantes da cidade de Bauru. Nossa! Olha que fantástico, né? Olha que trabalho maravilhoso. No albergue, você faz o acolhimento daquelas pessoas que estão em trânsito na cidade de um modo geral. Há exceções, né? Mas, recebemos essa pessoa, damos banho, damos pouso, servimos uma refeição. Se ele for ficar na cidade por alguns dias, ele passa por uma assistente social no despertar, no outro dia, né? E também, eu sei que o albergue promove a reunião de laços afetivos que estão, pessoas que estão separadas das suas famílias, quantas e quantas receberam assistência. E também, pessoas ligadas a substâncias não muito aconselháveis, né? Elas são encaminhadas para institutos próprios, para superar o vício, para poder ter uma nova vida. E temos muitos casos de sucesso, né, Norberto? É, sim, Sidney. É interessante, por isso eu falo que nós precisamos explorar mais. Se nós trouxermos os coordenadores de núcleo mesmo para falar, conta um detalhe, precisa de ver cada história que acontece nesses núcleos, nessas frentes de trabalho. Lá no Girasol, você entrevistou o Maurício, descobriu se o menino lá tem um talento para a música, para a dança, fora de série, né? Então, é assim, tem tudo isso daí. Albergue Noturno, nós comentamos, o Irmã Sheila, que são os amarelinhos. Irmã Sheila, os chamados amarelinhos. O jaleco amarelinho, que deu nome aos amarelinhos. É, olha aí. Nós estamos com um minuto para encerrar esse bloco. Dá uma passada geral em outros setores. Café CEAC, Editora CEAC, a Livraria, o Bazar Cantinho de Amor Perfeito, enfim, uma série de outros núcleos de atividade. E isso, só quero reforçar o que o Sidney está falando, que vai encaixar, que vai dar certo para a sua disponibilidade de horário e de dia de semana. Só entre em contato com a gente, deixa a gente escolher certinho e nós te conduzimos até a frente de trabalho. Norberto ficou me devendo a resposta a uma pergunta que eu vou fazer no bloco que vem agora. Não saia daí. Eu vou perguntar a ele por que que o Espírita é assim tão, vou usar um termo não muito adequado, mas tão fanático para fazer o trabalho em favor de semelhante. É claro que eu sei muito bem o trabalho que os vicentinos, os católicos, os evangélicos realizam, mas o Espírita também trabalha bastante. Não saia daí. Voltamos um instantinho. e aí e aí Amém. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Quem entra aqui no SEAC, estranha, tem uma sala de costura aqui, tem pessoas que costuram roupas usadas, deixam em condições para uso do albergado, ou encaminha para o nosso bazar, ou para uma das nossas creches, um dos nossos centros da periferia. Ah, mas tem comida? Tem, tem o café SEAC. Temos o cantinho amor perfeito para quem gosta de coisas manufaturadas, mil coisas gostosas de se fazer um ambiente agradável. Norberto, por que que o Espírita, sem qualquer desdouro a irmãos de outras crenças, que eu sei que trabalham muito, tem uma igreja bem nos fundos da minha casa, na frente da minha casa, o pessoal trabalha demais para poder manter ali a paróquia que fica ali. Mas, ah, e temos também o trabalho dos irmãos messiânicos, evangélicos. Os irmãos evangélicos fazem um trabalho muito bom de prevenção de drogas, né? Norberto, e o Espírita, por que assim, tão fanático, tão ligado com a atividade profícua em favor do próximo? Eu vou alterar um pouquinho a sua pergunta e não vou responder porque o Espírita, mas porque o cristão efetivamente se importa em fazer, em abraçar um trabalho assistencial em favor do próximo, de um trabalho voluntário. Porque o cristão realmente, a pessoa que vivencia o cristianismo, sabe que existe um abismo entre você estudar a mensagem do mestre e praticá-la. Mas eu vou retificar um pouquinho agora também. Uma ocasião, eu já contei isso no artigo meu, eu encontrei o velho Alfredo, que é um ateu, ele não gosta de sacerdotes, não gosta de oradores espíritas, não gosta de pastores evangélicos. Encontrei o velho Alfredo, que é assim a religião para ele, da urticária nele. Eu me encontrei com ele ali pertinho do Taust, falei, a pessoa vai pedir alguma coisa ali para ele, uma senhora tentando vender uma cestinha para ele. Ele vai soltar os cachorros e exigir dessa senhora, enganei-me totalmente. O velho Alfredo pediu para a mulher esperar, entrou no estacionamento e veio ali a pé para contribuir. Um ateu. Então, não importa se você acredita em Alá, em Deus, no Cristo, ou não acredita em nada. O que importa é que você possa se espiritualizar, possa doar algo de si. E você sabe que eu admiro muito o ateu, porque ele não tem pretensão nenhuma, né? Ele acha que a vida acaba no túmulo, não está almejando o céu, não está almejando agradar ninguém. Ele faz o bem porque ele é bom mesmo, né? Ele faz o bem porque a lei de amor é uma lei divina, está em nós, esse germe está em nós. Então, quando você passa pelas ruas e vê uma pessoa em condição inferior à nossa, seja material, seja emocionalmente... Há uma sensibilização. Ah, claro. Mas, sem querer dizer que o espírita ou este ou aquele se dedique mais, por que o homem, de uns tempos para cá, se tornou mais sensível à dor, ao apelo dos semelhantes, Norberto? Porque nós estamos sujeitos à lei de progresso. E isso nós vamos reconhecendo, vamos nos despertando, que não dá para eu ser feliz enquanto o outro do lado não está sendo. Que a felicidade, assim como a infelicidade, é algo que está na sociedade, no coletivo. Então, naturalmente, a gente percebe, a gente vem sentindo essa necessidade de também sermos felizes, mas também de tornar o outro feliz, né, Sidney? E, em particular, para o espírita, né? Além disso, nós trazemos conosco a máxima definida por Kardec, que fora da caridade, não há salvação. Kardec é o codificador da doutrina espírita. Porque nós temos muitos telespectadores que não conhecem a doutrina. Mas o Norberto está certo. O espírita sente a sua orelha puxada para fazer o bem. Como os irmãos católicos fazem, eu reconheço o trabalho maravilhoso dos irmãos da Vila Vicentina, das várias igrejas evangélicas de Bauru. Norberto, estamos chegando ao final do programa. Eu preciso que você faça um resumo aí do motivo da sua presença aqui. Vamos repetir o telefone. E, quem sabe, você consegue trazer para os irmãos que estão nos assistindo um convite, uma motivação para serem voluntários das obras sociais do Centro Espírita Moricaridade de Bauru. Então, vou aproveitar esses minutos, Sidney, e fazer um convite a você que seja um voluntário, que dedique parte do seu tempo em favor dos mais necessitados. Seja aqui com essas inúmeras frentes de trabalho que o amor e caridade oferece a você, sendo espírito ou não. Seja abraçando um trabalho aí na sua igreja, aí no seu templo, aonde for. Mas, quando a gente se dedica ao próximo e a gente faz um exercício de pensar menos em nós próprios e em favor do outro, a nossa vida vai ganhando outro colorido. Quando a gente percebe, quando a gente vê no outro o sofrimento do outro, muitas vezes, e você disse isso numa palestra, a gente aprende a valorizar aquilo que nós temos, sermos gratos com aquilo que nós temos. Esta é a maravilha de ser voluntário, esse despertar para valorizar quem nós somos e quem nós temos. Agora, as oportunidades de fazer o bem, elas surgem a toda hora. Se você tem aí um conhecido, uma pessoa de idade, que está sozinha, faça uma visita, mande um e-mail, mande uma mensagem, leve uma florzinha lá, uma plantinha para uma pessoa de idade, dê a sua contribuição para a assistência social da sua igreja, da sua religião. Enfim, a partir do momento que nós despertamos para o bem, nós ganhamos mais saúde, mais qualidade de vida. Obrigado, Norberto, pela sua presença. Sou eu que agradeço, Cid, pela oportunidade. E fica o convite aí, mais uma vez, de você entrar em contato conosco, neste QR Code que está aí na tela, neste telefone, estaremos à disposição para atendê-lo, viu? Telefone nosso, Central, 14-3366-3232. Na próxima semana, estaremos de volta com mais um programa Despertar, com o assunto do seu interesse. Até lá! Despertar, com o assunto do seu interesse.